Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada com mais uma minissérie de Bomba Pet e dessa vez jogando o Mundial de Clubes de 2022, que na verdade está sendo realizado agora em 2023. Na tabela do torneio, vocês estão ligados, teve as quartas de final, antes disso teve até o playoff, mas está o chaveamento assim. A Wilau vs o Casablanca, o Awali contra o Seattle Sanders e nas semifinais já estão de boa de boassa Flamengo e Real Madrid esperando os caras. No momento que eu estou gravando, o Casablanca está vencendo o Awilau por 1x0. Não sei se esse foi o resultado final, mas vamos simular aqui e o confronto que sair vai ser o nosso adversário para o jogo de hoje. E se liga o que aconteceu, cara! Deu 3x3 o Casablanca contra o Awilau e o Casablanca venceu nos pênaltis. A gente vai encarar eles e o Awali bateu o Seattle Sounders por 3x1 e vão enfrentar o time do Real Madrid. Lembrando que a gente está jogando com o time do Flamengo, assim como todo clube brasileiro que vai para o Mundial, a gente sempre faz uma série, seja no PES, no FIFA e no Bomba Pet, como é o caso de agora. Temos várias reservas aqui de luxo para o Mengão, Bruno Henrique, o Marinho, o Pulgar, o Vidal, o Ayrton Lucas e tantos outros, mas eu escolhi essa formação, hein? Davi Luiz e o Rodrigo Caio voltando de lesão, Mateuzinho na lateral direita e o Felipe Luiz na esquerda. Caso ele canse, a gente vai com o Ayrton Lucas. E no meio campo está o Gerson e o Thiago Maia para defender, o Arrascaeta para armar e o Everton na direita, o Gabi pela esquerda com o Pedro de centroavante. Vamos lá então, rapaziada. Olha o time do Flamengo aí, preparado para o Mundial de Clubes. Está curtindo essa minissérie que tem no máximo dois episódios. Caso a gente perca hoje, só vai ter esse mesmo. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vamos lá então, rapaziada. A bola rolando para cima do Casablanca. O time do Mengão está com o uniforme e parece diferente, né, velho? Não sei se os caras colocaram aqui referente a realmente o Mundial de Clubes. Tem bola no Everton Ribeiro. Marcação em costa. Everton para o Arrasca dele e para o Pedro. Vamos, Gabi. A gente está jogando no nível seis estrelas, né? A dificuldade vai no talo, mano. Casablanca não é um time bobo. A câmera está bem distante. Eu vou fazer o seguinte, cara. Vou botar essa câmera mais distante ainda para a gente enxergar, ter uma visão boa do gramado inteiro. E vai o escanteio, hein, mano? De olho nessa bola ali. Vem bola venenosa, fechadinha. Fechadinha. O Casablanca sabe jogar, velho. De olho nesse time. Aí o Santos bate. Tiro de meta. Torcida do Flamengo canta alto. Invadiram o Marrocos para apoiar o time rumo ao Bimundial. Tabelinha é maroto. É na moral daquele jeitinho. Mateuzinho, linha de fundo. Rolou para o meio. Era para o Pedro. Zagueirão. Foi esperto, hein, cara? Tirou na hora. Aqui o Davi Luiz também briga. Fica com ela. Experiência de zagueiro de Copa do Mundo. Verdade que é zagueiro de Copa do Mundo do 7x1, né? Mas segue. Esquece essa parada. Aí o Thiago Maia. Abriu bem na esquerda para o Gabi. Vamos ver aí o Gabi jogando pela punta. Assim como na última temporada. E ele cava uma boa falta. Tem bola do Mengo. Tem Everton Ribeiro na batida. Vamos chamar alguém aqui para atrapalhar. O Pedro não, né, velho? Está de sacanagem. Com o Pedro não. Ele tem que ficar na área. Vai, Everton Ribeiro. Cruzamento para o Gabi. Defesa afasta tranquilo. E olha que maneiro, velho. Agora que eu estou vendo nas placas de publicidade. Aqui o Santos salva. E eu comi mosca. Tem o logo aí do nosso canal, do Geração Gamer. Bora que bora, então. Moral ali do cara criador do Pet Play Mix. Vem boa. Vem boa a bola. Gabi e Pedro. Pedro e Everton. É isso aí. Quem vem junto. Espera a aproximação. O Matheuzinho já está na passagem. Recebeu ela na frente. Vai para o cruzamento. Defesa aqui não brinca, né, velho? Os caras jogam sério. Jogam bem até agora. Está 40 minutos, mano. O tempo passa muito rápido. Aí o Hardad vem com ela. Caprichou o Matheuzinho para afastar. O time do Flamengo agora dá uma fechadinha para armar o contra-ataque. O Raja Casablanca está chegando. Boa, Rodrigo. Arrasca. É contigo, mano. Tapa. No Thiago. Thiago no Gabi. Do Gabi para o Pedro. Do Pedro. O Everton está marcado. Então não dá para tocar por lá. Agora deu. Vamos na boa. Espera o Matheuzinho passar. Marcação aperta aqui. A gente tenta de volta para o Pedro. Acaba o primeiro tempo. Está dramático, hein, moleque? O time do Flamengo está tentando, mas a gente não criou nenhuma chance clara de gol até agora. E o Casablanca chegou muito melhor. Uma alteração aí para o Raja. Para o Raja não, né? Para o Casablanca. Bora para o segundo tempo. Marcação de olho neles. Vamos, Gabi. Vamos, Ayrton Lucas. Desarmado. Volta de novo, cara. A gente está forçando ali. Às vezes é melhor sair tocando, ter paciência, para achar o melhor posicionamento do nosso time e pegar alguma falha no sistema de defesa do Casablanca. Esse time não é bobo, cara. Eles jogam muito bem aqui com as seis estrelas do Bombapete. Seguem ali no ataque. Ayrton Lucas deixou passar. Boa, Davi Luiz. Aí o Arrasca. Olha a qualidade aqui. Tem o Uruguaio. Já dominou tocando. Everton Ribeiro tenta trazer o máximo que dá. E esperou... Ah, esperou alguém passar, né? O Gabi e o Pedro estão se escondendo atrás dos marcadores do Casablanca. Tem mais uma chegada deles. Ayrton Lucas trava na bola. Prepararam ali. Vai cruzar essa. Vamos, marcação. Chega junto. Tapa no meio. Thiago Maia. Aí sim, Pedroca. Vamos lá no Gabi. Agora sim tem um contra-ataque do Flamengo. Quem sabe nessa Gabi. Gabi, Gabi. Gabigol preparou. Olha, bateu. O que é isso? O que é isso, Gabigol? É, ele bateu de canhota. Era um chute para ser de direita, que é a perna ruim dele. Vamos lá, Rascaeta. Aí, Thiago Maia. Já tem um tapa para o Gabi. Flamengo vai dominando, vai tentando chegar. Ah, forcei o passe, moleque. Na moral, velho. Na moral mesmo. Everton Ribeiro, Pedro. Isso. Arrasca. Cadê a opção, mano? Não dá, ó. Os caras chegam todo mundo marcando, pressionando de tudo quanto é jeito. É difícil achar um passe, mano. Inacreditável a dificuldade desse jogo. Aí vem novamente o contra-ataque. Tentando as costas do Davi Luiz. Mateuzinho também volta para ajudar. Vamos fechar, cara. É tua, Davi Luiz. Olha o Gerson. Ah! Cara, não acha um contra-ataque, velho. Uma bola de primeira ali já pegava para matar o adversário. Mas não está dando. 38 minutos. Ayrton Lucas domina. O Gabigol aparece. Olha só o espaço que não tem, cara. Agora sim conseguimos uma boa tabela com o Ayrton Lucas. Tentou esticar lá na frente. Marcação vai mordendo pra caramba, mas ele consegue. E ele toca no Gabigol. Pode ser um bom lance. Não tem opção. Volta no Ayrton Lucas de novo. Aí no Gabi. Agora, agora, Gabi. Agora, Gabigol. Foi empurrado, mano. Nos acréscimos do jogo. Olha só. Na hora do chute, o cara chegou chegando ali e deslocou o Gabi. E a gente vai para a prorrogação, mano. Começamos a melhorar um pouquinho. Tivemos duas chances aí com o Gabigol no segundo tempo. Finalizações horrorosas, mas são chegadas, né? São chegadas. E é hora de acalmar os ânimos. Ter mais paciência e concentração para essa prorrogação. Vamos lá. Torcida impulsionando. Bola rolando. Segunda etapa. Terceira, no caso, né? O primeiro tempo da prorrogação. Aí vem o BH. Já entrou para fazer isso. Para fazer um salseiro. Partir para cima e usar o que ele tem de melhor, que é a velocidade. O Amengo tem uma boa bola aqui. Pode ser um cruzamento no chão, hein? Bola para o BH. E já bate de primeira. E a melhor chance em questão de finalização, né? Aqui passou mais perigosa ali no gol do goleirão do Casablanca. O Amengo começa bem a prorrogação. Vamos ver se mantém. Bruno Henrique entrou muito bem. E olha o Arrasca. Escapou. Tem opção. Ninguém avança para tomar um lançamento, velho. Para receber um passe à frente. Bola está com o BH. Ele tenta. Marcação aperta. Ele rola. No Gabi. No Gabi. No Gabi. No Gabigol. Que lance é esse? Gabigol. Inacreditável. A bola não entra. Ela não entra. Eu não sei o motivo, cara. Mas a gente fez tudo certo. Torcida impulsiona. O Flamengo vai à loucura com a torcida impulsionando. O Casablanca cansou, cara. Eles jogaram 200% no tempo normal. Aí acabou o fôlego. Uma hora não aguenta. E vão. E vão entregar essa paçoca. Olha o BH. É o último lance da prorrogação no primeiro tempo. Arrasca com o Gabi. Gabi com o Everton Ribeiro. Aquela bola entra a linha de defesa do Casablanca. Chega junto. Aperta aí, Thiago Maia. Pegou essa, Everton Ribeiro. Aí com o Gabigol. Já está sozinho o BH. BH devolveu. Não! O Gabigol. Ele agarrou, mano. A bola agarrou no pé dele. Mas segue. Olha o BH. Ah, limpou para cruzar. A bola saiu. Vamos pressionar que a gente pode desarmar nessa saída aí dos caras. Gerson. Nossa, não pega. Vai o contra-ataque para o Casablanca. Aí é onde mora o perigo. Davi Luiz protege para o Santos. Vamos bater para o meio, cara. Ergue o braço árbitro da partida. Emoção, velho. Emoção. Vamos para a disputa de pênaltis. Não está fácil jogar no nível 6 estrelas. E o Casablanca está muito forte aqui nesse bombapete. Arranjando aí nossa formação. Vamos começar com o Gabi, BH, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gerson para fechar, hein? Bora ver se vai dar bom. Vamos lá, rapaziada. Gabigol preparado. O juizão já autoriza. Gabigol. Nem na foto esse goleiro sai, mano. Começamos bem. Aí a tua Santos. Pega a primeira Santos. Acertamos o canto, mas pulamos alto, né? O chute veio baixo. BH na batida. Canto baixo de novo. Está dando bom até agora. 2x1 para o Mengo. Aí o Carmeza 21. A Haddad vem para a batida. Chutão no meio. Aquela cobrança de segurança que apavora. É tu, Everton Ribeiro. Capricha na canhota. Na gaveta. Canto alto. Primeiro é que a gente bate ali. 3x2. Aí o Carmeza 13 do Casablanca. Eu estou apostando muito naquele canto, velho. Uma hora eles vão chutar ali. É tu, Arrasca. Vem para a batida. Boa. Que chute do Arrascaeta. 4x3. Está muito disputado. Nenhum goleiro defendeu até agora. Vem o Santos. Segunda batida do Casablanca no meio, cara. Para matar, velho. É tu agora, Gerson. Vamos lá, Gerson. Gerson da massa. Goleirão picou no meio. Achou que a gente ia mandar de segurança. E é o seguinte. Pegou, acabou, hein? Pegou, acabou. Vai que é tua. 3, velho. Eu vou começar a ficar parado no meio. Na moral. Bateram 3 no meio, cara. E a gente está batendo muito bem agora as alternadas de mata-mata. Thiago Maia completa. E vamos pegar. Vamos pegar no meio. Agora ele chutou no canto, né? Ficou com medinho. Vamos para o sétimo pênalti. Ayrton Lucas. Sétimo pênalti. Com a bolsa perfeita, mano. Respira que tem aí o sétimo agora do adversário. Opa, porra! Fim de papo. Deu Flamengo. O malvadão, o Pairi. Vai para a decisão do Mundial de Clubes. Mas com o sentimento de que a gente tem que jogar muito. Mas muito mais do que jogamos para encarar possivelmente quase 100% o Real Madrid. E era, né, mano? Já era de se esperar. Real Madrid meteu 6. Será que vai ser assim na vida real? 6x0 no Al-Ali. E a gente meteu 7x6 nos pênaltis no Casablanca. Vai ser complicado esse finalzão aí de Mundial, velho. Próximo episódio tem mais. Tamo junto sempre. E até a próxima.